Própria, sempre com muito bom gosto pra você que quer deixar a casa mais bonita ou pra presentear também. Pode dar uma passada aqui, né, Mar? É verdade. Vou presentear você mesmo em sua casa, né, que o quadro dá vida pra sua casa. É a complementação de toda a decoração. Não adianta ter o sofá, o tapete, incluindo o teu quadro. Com certeza. E os espelhos também são lindos. Espelhos, né. Espelho que é legal, traz construído. Você pode por em cima dar uma paradora. Olha que espelho de arraso esses dois aqui. É, esses tão lindos, né? Nossa, diferente, né? Tudo de bom. Agora vem pra cá. Você quer quadro, com preço legal? Ó, vamos dar exemplo que a arte própria tem designer e tem preço bom. Olha, esses quadrinhos, R$19,00, ó. R$19,00, qualquer um aqui. Olha as quadrinhas originais, olha essa moldurinha rústica. E um presente muito legal também, né? É, pra gente mesmo, né? Quem já tem a gravura? Uma cozinha clean, branca e preta. Quem já tem a gravura é o maior acervo de molduras do Brasil. A quem tem gravura, a tela, quem chegou dos Estados Unidos ou da Europa, vem pra cá, vem moldurar. Tem aquela moldura mais clássica, mais contemporânea, né? Tem molduras velhas, caídas em casa, atrás pra cá. Pode trazer que ele vai moldurar bonitinho o seu quadro. É o maior acervo de pôster do Brasil. Tem Romero Brito, Mangó, Miró, Monet, Dali, fala um pintor que você gosta. Ah, eu falei uma vez, Rubens, você não achou aqui, hein? A Rubens não é comercial. Vamos lá, então o que mais? Você quer dar preço aqui de gravura? Vamos lá, um pôster aqui. Um pôster. Vamos lá, vamos pegar esse aqui de Van Gogh, por exemplo. Van Gogh, R$29,00. Você não paga esse preço nem na Itália, nem nos Estados Unidos. E sem ser amassado, né? Aqui você vai comprar. Vamos lá, mostrar a parte nova da loja, inclusive tá super bonita, hein? Gostei dessa parte aqui. Nós estamos abrindo essa loja da Turiaçu, atendendo a pedido de milhões de pessoas de domínio, tá? Nossa, espaço. Ó, R$5,00, continua a promoção dos quadrinhos orientais. Essa loja na rua Turiaçu, 1259, telefone 3864-2971. Tem na rua Cardoso de Almeida, 52, telefone 3864-5578. E tem na Alameda Gabrião Monteiro da Silva, 632, telefone 30621376. Tem o site, tem dicas de fixação pro quadro ficar bonito, pra sua casa ficar bonita. Tem muito bom gosto, é? A gente vai adorar essa loja.